Agora vamos aos nossos assuntos internacionais. O Ministério da Defesa de Israel apresentou um plano para a reconstrução da faixa de Gaza quando a guerra terminar. O parlamento ainda não aprovou as medidas. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, Alberto Pfeiffer. Tudo bem, professor? Muito obrigada pela participação aqui hoje. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, professor. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse plano para a reconstrução da faixa de Gaza quando a guerra terminar. O que a gente pode esperar daqui para frente? Guerra que inclusive completa três meses amanhã, né, Vitor Brau? Inclusive estava recapitulando aqui com o Vitor Brau que nós estivemos juntos no primeiro dia dessa guerra, a guerra que vai se estendendo. O que a gente pode esperar daqui por diante, professor? São três meses de uma campanha que já custou a vida de cerca de quase 200 soldados das Forças de Defesa de Israel e entre as vítimas civis situadas em Gaza, 23 mil mortes, 57 mil feridos aproximadamente. É um combate hoje feito no território, isto é, um combate terrestre, um combate feito casa a casa, imóvel a imóvel, túnel a túnel, de muito atrito e que tem levado a um desgaste muito grande de parte de Israel, porque o dano chamado colateral, que são as vítimas civis, já chega a um montante que leva a opinião pública internacional e a de Israel a questionarem o tipo de tática empregada. Israel quer eliminar a liderança do Hamas, se não eliminar a liderança do Hamas, a campanha não terminará. E quer também recuperar os reféns em poder do Hamas, ainda há cerca de 120, 130 estimados reféns em poder do Hamas e de grupos, outros grupos que participam desta iniciativa do Hamas de confrontação com Israel, que começou em 7 de outubro. A ideia de um plano para a recuperação de Gaza é uma demanda interna e externa em Israel e principalmente uma demanda das comunidades árabes e palestinas que necessita, como já falei, em primeiro lugar, que seja assegurada a eliminação da capacidade de reorganização do Hamas. Por enquanto, é só uma proposta, não é propriamente um plano estruturado, não prever a ideia da solução de dois estados, que é uma ideia que vem sendo discutida há muitos anos, não prever a participação da autoridade palestina, não prever a reocupação de Gaza por colônia israelense, como aconteceu antes da entrega de Gaza para os palestinos. Prever, sim, a passagem da administração civil para habitantes de Gaza não ligados ao Hamas e a essas outras organizações e prever a existência de um cordão de segurança garantido pelas tropas israelenses e de forças, de uma força multilateral, uma força internacional, uma equipe internacional que vai cuidar da reconstrução de Gaza. Mas, repito, por enquanto, é nada mais do que uma especulação. Em Israel, há muita divisão quanto a estas possibilidades do que acontecerá com Gaza assim que terminada a campanha atual. O governo de Benjamin Netanyahu está muito fragilizado. Ele tem no parlamento 64 cadeiras de 120, a coalizão que o apoia. E esse apoio se dá em função da situação emergencial ditada pela guerra. Então, ainda é uma mera especulação e, novamente, só se terá alguma condição de concretizar quando ficar garantida a neutralização do Hamas. Agora, professor, um anúncio como esse, feito por Israel, de um plano para o que seria o dia seguinte à guerra, nos leva a pensar, então, que a guerra está perto do fim? Será que essa campanha de Israel em Gaza está perto de se tornar bem-sucedida? Com esses pontos que o senhor mencionou, com a libertação dos reféns, com a neutralização da ação do Hamas, do domínio do Hamas sobre a faixa de Gaza, a eliminação dos principais terroristas, o anúncio, pelo menos, cria essa percepção, né? Quando Israel vem a público para dizer o que vai fazer com a faixa de Gaza quando a guerra terminar, significa que, do ponto de vista de Israel, as coisas estão bem, que a campanha vai ser bem-sucedida e que é questão de tempo para que as forças de defesa israelenses dominem a faixa de Gaza. Isso procede, professor? A imagem é criada. Mas queria saber se é real essa percepção que o anúncio faz parecer. Talvez não. Talvez o que se esteja tentando aqui é amenizar a intensa crítica internacional sobre Israel, dado esse número muito grande de perdas civis e a destruição da infraestrutura de Gaza, a possibilidade dos mais de 2 milhões e 200 mil habitantes daquele enclave padecerem por fome, doenças, enfim, a tragédia humanitária que já está instalada ali. O fato do secretário Antony Blinken, do governo americano, estar na região, estar na Turquia, irá a Israel. Pressão do governo americano para que o apoio que tem dado a Israel permaneça, mas também demandando alguma resposta quanto à amenização das atividades militares, evitando as vítimas civis, evitando ou diminuindo o dano à população civil. Israel já anunciou uma mudança da abordagem tática e operacional, agora procurando a seleção dos alvos, alvos seletivos, diminuindo o número daqueles bombardeios mais intensos e mais pesados que custam vítimas civis em grande número. Então, talvez ainda não seja, embora desejado, o reconhecimento de que a campanha está no seu final, mas sim que ela entra numa nova fase. E essa nova fase ditada pela característica operacional, hoje, em que Israel já está presente, ou as tropas de Israel em quase todo o território de Gaza, em que a logística do Hamas foi bastante afetada pela destruição dos túneis, da logística de comunicação, pela eliminação de várias lideranças, pela redução dos efetivos disponíveis do Hamas, mas talvez responda mais a essa pressão política. Lembrando, o governo de Netanyahu está muito fragilizado, é necessário dar uma resposta interna e externa a essa demanda da amenização da atividade militar e do reconhecimento de que é preciso agir para cuidar da população civil, já dando o sinal de que a intenção da reconstrução de Gaza já há uma preocupação quanto a isso. Mas não creio que possamos pensar em uma sinalização efetiva do fim das hostilidades. Pelo contrário, na reunião de gabinete que aconteceu dos ministros israelenses nesta semana, em que o chefe de gabinete das Forças Armadas tentou propor ou propôs uma revisão dos acontecimentos de 7 de outubro para entender por que Israel foi surpreendida de uma maneira tão devastadora por aquele ataque do Hamas, mas houve um repúdio de parte do gabinete, de parte dos ministros, que são mais, digamos assim, linhadura, mais ortodoxos, dizendo que reconhecer agora que houve falhas vai simbolizar fraqueza do lado de Israel, que agora é necessário, o gabinete é um gabinete de guerra, ter foco no objetivo militar, que é a neutralização do Hamas, que é a eliminação das lideranças, que é a impossibilidade, ou pelo menos um grau baixo de possibilidade, ou de probabilidade, de que o Hamas tenha a capacidade de se reorganizar em Gaza. Então, eu diria que ainda não há uma sinalização efetiva do fim da campanha militar. Assim, a entrada ou ingresso numa nova fase, gerada por essas pressões internas e externas, devido ao grande número de vítimas civis da tragédia humanitária, e porque a campanha militar em si entra ou demanda agora um tipo de abordagem mais seletivo, porque o objetivo de que seria alcançado com uma campanha terrestre massiva, já esse sim parece ter sido alcançado. Quer dizer, o controle do território de Gaza, a destruição de boa parte da infraestrutura que as forças do Hamas e seus coligados utilizavam, túneis, edifícios, aquela de simulação e instalações civis, a logística de comunicação, isso parece ter sido neutralizado. Mas ainda há muitos combatentes do Hamas e várias lideranças ainda sendo perseguidas. Nós, de fato, aqui da Jovem Pan, vamos continuar acompanhando. professor Alberto Pfeiffer, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, esclarecendo algumas dúvidas nossas, falando sobre os desdobramentos da guerra entre Israel e Hamas. A gente te aguarda novas vezes aqui no Jornal da Manhã. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Feliz 2024.